Nos próximos capítulos da novela A Gata, a garota revela que ama o pai de seus filhos e o homem acaba resolvendo agarrar a moça à força. Paulo chega e bem na hora o homem leva um tiro. Ele acha que foi o rapaz quem atirou, mas Paulo avisa que não foi ele. Paulo manda Esmeralda embora e diz que vai cuidar disso. Mas a garota não quer deixar os dois sozinhos. Enquanto ele liga para uma ambulância, o verdadeiro assassino resolve esconder a arma do crime. Tarde da noite, os bandidos chegam à mansão dos Martínez Negrete e começam a fazer a faxina. Enquanto isso, Mariano lembra das palavras do pai, que o acusou de ter se aproveitado da riqueza roubada durante todos estes anos. O rapaz resolve ligar para o irmão, que continua tentando mandar Esmeralda embora. Finalmente a garota sai, antes da chegada da polícia. E na mansão, os ladrões estão satisfeitos com a limpa que estão fazendo na casa de Lorena. Garibaldo diz que agora os bandidos precisam amarrar os velhos e que se Mariano estiver em casa, podem calar o bico do infeliz com uma bala. Já em casa, Esmeralda conta para Jacira e Rita sobre o que aconteceu na pizzaria. A garota jura que não foi Paulo quem atirou, mas o italiano levou mesmo um tiro. A moça discute com a velha, que continua insistindo em dizer à polícia que Paulo ameaçou matar o pizzaiolo na sua frente. Depois de terminarem de encher os sacos com os frutos do assalto, os bandidos resolvem ir até o quarto dos velhos. Lorena ouve um barulho e acorda o marido, mas ele afirma que não escutou nada. Agora eles entram no quarto de Paulo. Garibaldo jura que um dia vai matar o rapaz. No quarto ao lado, Lorena continua ouvindo barulhos na casa e não consegue voltar a dormir. Do outro lado da cidade, a ambulância e a polícia chegam à pizzaria. Paulo descobre que o italiano está entre a vida e a morte. A polícia avisa que o rapaz vai ter que acompanhá-lo até a delegacia. No lixão, Esmeralda está desesperada. Jacira se dispõe a ir até o local saber o que está acontecendo. O italiano recobra a consciência e acusa Paulo de ter tentado matá-lo e o rapaz é imediatamente algemado pelos policiais. De repente, os bandidos escutam os passos de Lorena e se escondem. A mulher entra no quarto do filho e percebe o que está acontecendo, mas eles a pegam e a mandam dar todas as joias, que estão guardadas no cofre de seu quarto. Jacira chega à pizzaria e descobre que Paulo está sendo preso, pois o próprio ferido o acusou. O rapaz pede para Jacira convencer Esmeralda a ir embora com as crianças. Em seu quarto, Lorena continua discutindo com os ladrões e diz que prefere morrer a entregar suas joias. Na delegacia, Paulo descobre que o rapaz vai ficar detido e depois vai para a penitenciária. O rapaz exige um advogado, mas o delegado diz que primeiro ele será fichado e preso. No lixão, Jacira volta e conta que Paulo foi preso. A gata se desespera e diz que o rapaz foi até a pizzaria apenas para protegê-la. Rita continua pondo lenha na fogueira e Esmeralda fica ainda mais nervosa. Esmeralda lembra de falar com silencioso a respeito da situação de Paulo. Rita concorda e quase conta que Fernando é pai de Esmeralda, mas Jacira a interrompe e evita que ela revele aquele segredo. Do outro lado da cidade, a gangue de Garibaldo já terminou a faxina. Lorena continua xingando os ladrões e os chamando de mortos de fome. Ela desce a escada correndo, gritando que vai procurar por eles e colocá-los na cadeia. Inês se irrita. Dá dois tapas na cara da velha, mas ela se agarra na garota, consegue tirar a máscara da menina e ainda arranha o rosto de Inês. E enquanto Paulo está sendo encarcerado, Lorena grita desesperada. As empregadas ouvem o grito da patroa e vão correndo saber o que aconteceu. Ela manda chamar o motorista e diz que ele está demitido, mas Dora lembra que o rapaz está de folga. Chamando as moças de inúteis, Lorena conta que a casa foi roubada e levaram tudo, inclusive suas joias. E Esmeralda chega de táxi à casa de Silencioso para procurar ajuda. Quando vê Inês e Garibaldo fugindo da casa ao lado, é tarde da noite quando Esmeralda chega de táxi à casa de Silencioso para procurar ajuda. E vê Inês e Garibaldo fugindo da casa ao lado. Os bandidos também veem a moça, mas Inês conta que não precisam se preocupar, pois a garota costumava morar naquela casa. Esmeralda desce do táxi acompanhada de Jacira, enquanto os ladrões tratam de dar o fora. No dia seguinte, Paulo continua se declarando inocente, mas o delegado pergunta o que o rapaz estava fazendo na pizzaria. O rapaz conta que os dois não são amigos, mas foi até lá porque precisava falar com Domênico. Neste meio tempo, Esmeralda conversa com Silencioso, e ele explica que Damião e Osório já estão cuidando do caso do rapaz. A moça lembra que Mariano também é advogado e quer ligar para o rapaz, mas Silencioso diz que o rapaz tem direito a uma ligação e provavelmente avisará ao irmão. Jacira tenta tranquilizar a moça, mas ela jura que o rapaz é inocente e está respondendo por um crime que não cometeu. Na delegacia, o delegado avisa a Paulo que Domênico entrou em coma e que se ele falecer, o rapaz vai ficar preso o resto da vida, pois o próprio ferido o acusou. Na casa de Silencioso, Esmeralda continua insistindo em depor. Fernando diz que ela não deve fazer isso. A garota entende tudo errado e acha que a negativa do sujeito em deixá-la ir até a delegacia é mais uma das suas vinganças, pois está condenando um inocente a cumprir pena, assim como fizeram com ele. Fernando jura que vai ajudar Paulo e que vai fazer de tudo para não vê-la sofrer. Na cela, o companheiro preso de Paulo começa a encher o saco do rapaz e diz que o novato vai levar uma surra se não der todo o dinheiro que tem. Porém, a discussão entre os presos é interrompida com a visita de Silencioso. Neste meio tempo, no lixão, Inês vê o delegado sondando. Ela agarra o saco com as coisas roubadas e outra de lixo, e consegue passar batido pelo policial. Minutos mais tarde, Jacira chega do lixão, dizendo que Rita está cuidando dos bebês. Esmeralda diz à amiga que está preocupada com Virgínia, pois não pode deixá-la sozinha no lixão. Porém, Jacira, que já pensou em tudo, levou a mocinha com ela para a casa de Silencioso. Esmeralda conta que Paulo foi preso, acusado de tentar matar o italiano. Enquanto isso, na cadeia, Fernando conversa com Paulo, que diz que não quer Esmeralda envolvida na confusão. Silencioso avisa que o caso dele será resolvido, pois está nas mãos de seu advogado. Ele descobre que o rapaz não conseguiu avisar seu irmão, e Fernando avisa que vai fazer todo o possível para conseguir a liberdade do genro. No lixão, Garibaldo está surtando, principalmente quando Casimiro chega, dizendo que o lixão está infestado de policiais. O rapaz manda Inês se livrar do fruto do roubo. O dono do bilhar diz que não quer nada daquilo em seu estabelecimento. O rapaz resolve mandar Inês levar tudo para a casa de sua avó. Porém, a garota responde que, se for se responsabilizar por tudo, vai sair desta sozinha. Neste meio tempo, Fernando conta a Paulo que o estado do italiano é grave. O rapaz lembra que o homem o acusou na frente da polícia, mentindo deliberadamente, pois nem tinha uma arma. Paulo revela ainda que não tem ideia sobre quem poderia ter atirado. O rapaz descobre que ele será transferido para a penitenciária, mas ele só pede ao sogro que cuide de Esmeralda e seus filhos. Na casa dos Martínez Negrete, Lorena está indignada, e conta ao marido que a polícia não levou a sério a sua denúncia sobre o assalto que aconteceu em sua casa na noite anterior. O marido explica que as autoridades estão pensando que eles planejaram o roubo antes do embargo de seus bens, mas, por sorte, não encontraram nenhuma prova. Mariano aparece e leva uma bronca do pai, dizendo que o filho é um inútil e nunca pode contar com ele. Lorena conta sobre o assalto e diz que enfrentou os bandidos, conseguindo tirar a máscara de um deles, mas não a reconheceu. Mariano larga outra bomba no colo dos pais e diz que Paulo está preso. Algumas horas mais tarde, Paulo é transferido para a penitenciária. Na casa de Silencioso, Jacira e Mercedes conversam sobre o que aconteceu. A empregada diz que as duas deveriam tentar descobrir quem poderia querer o italiano morto. Jacira diz que vai voltar até a pizzaria e tentar falar com Lupe, pois ele poderá dizer se Domênico tem algum inimigo. Silencioso diz que a polícia continua achando que Paulo é culpado. Esmeralda insiste em depor, mas Mercedes manda a moça ir brincar com os filhos e se acalmar um pouco. A moça descobre ainda que, se o rapaz for julgado culpado, vai apodrecer na cadeia, e a moça lembra que o mesmo aconteceu com o Marquês, há alguns anos. Neste meio tempo, no presídio, Paulo encontra Centavinho, que quer saber o que o cunhado está fazendo ali. O rapaz diz que é uma longa história e as coisas estão muito complicadas para o seu lado. Na mansão, Fernando vai até o quarto para ver a esposa e lhe dar um presente. O homem aproveita para dizer à Virgínia que ela é uma vítima inocente naquela família de ladrões e que ela é muito bem-vinda à sua casa, pois a considera como uma filha. Neste meio tempo, Damião chega em casa e diz que a situação de Paulo não é muito boa e que acabaram de transferir o rapaz para a penitenciária. Esmeralda se desespera mais ainda. Do outro lado da cidade, Rita está prestando o seu depoimento e diz que Paulo ameaçou matar o italiano bem na sua frente. Ela ainda acrescenta que o rapaz tinha um verdadeiro ódio do pizzaiolo. Enquanto isso, Damião avisa a Fernando que o caso de Paulo é muito difícil e que quando estava saindo da delegacia, viu Rita chegando para depor. O rapaz acha que a velha com certeza foi falar mal de Paulo para o delegado. A conversa dos dois é interrompida por Mariano, que entra sem cerimônia na casa do vizinho, pedindo a Damião que o inclua na lista de advogados que estão atendendo Paulo, pois não conseguiu entrar na penitenciária para ver seu irmão. E na cadeia, Centavinho trata de mostrar a Paulo que o lugar é um inferno. Neste exato momento, um dos bandidos dá um stop nos dois presos e os ameaçam, dizendo que o riquinho vai ter que entrar com uma grana, se quiser ficar em paz ali. Centavinho enfrenta o sujeito e diz que os dois já tinham se acertado. Mas Paulo diz que se querem dinheiro, ele vai conseguir. Porém, tem uma exigência. Ele quer se acertar com o Cuco, mas sozinhos. Neste meio tempo, Fernando avisa Damião que precisa sair. Mariano percebe que o sujeito não está passando muito bem, mas ele diz que só precisa ir para casa e avisa que assim que Paulo for solto, vai permitir que ele se case com Esmeralda. E na cadeia, Paulo consegue desafiar os outros presidiários e se livrar deles. Centavinho avisa que os caras são muito perigosos e agradece ao amigo por ter salvo a sua pele. Paulo revela ao colega de prisão que jamais vai amar alguém como ama Esmeralda. E na casa da moça, Virgínia explica que as autoridades estão achando que seus pais inventaram um roubo, pois na noite anterior, entraram na casa e levaram tudo. Esmeralda lembra da hora que viu Inês e Garibaldo saindo da vizinha quando chegou com Jacira à casa do Silencioso na noite anterior. Virgínia explica ainda que Lorena conseguiu arrancar a máscara de uma moça que fazia parte do bando e arranhou a cara dela. A garota diz que tem certeza que os pais armaram tudo antes do embargo, para evitarem perder tudo. Desconfiada, Esmeralda diz à cunhada que provavelmente, desta vez, os pais de Virgínia podem estar falando a verdade. Enquanto isso, no escritório, Damião lembra a Fernando que, se Paulo se casar com Esmeralda, poderá prejudicar a ação contra seu pai. Porém, Silencioso diz que não vai mudar de ideia e vai lidar com Augusto diretamente. Minutos depois, Mariano chega em casa, atendendo a um chamado da mãe. Augusto diz ao filho que a prisão de Paulo tem a ver com a vingança de Silencioso. Mariano e Lorena acham que o velho está viajando, mas o velho argumenta que o vizinho só vai parar depois que ver todos os Martines Negrete mortos, e ainda culpa Paulo pela sua prisão. Na casa ao lado, Fernando conta à Esmeralda que Damião já saiu para levar o pedido de soltura provisória de Paulo ao tribunal. A moça fica agradecida, mas ele diz que Gata não precisa agradecer, pois ela e os filhos levaram a alegria de volta àquela casa. Algumas horas mais tarde, Mariano finalmente consegue encontrar com o irmão no presídio. O rapaz conta que conseguiu participar da equipe de advogados de defesa de Paulo porque não confia em Fernando. Ele pergunta mais uma vez se o marido de Esmeralda disparou ou não a arma que atingiu o italiano, e Paulo se irrita, reafirmando sua inocência. Mariano aproveita a oportunidade para dizer ao irmão que deve se afastar de Esmeralda. Paulo fica irritado com a proposta do irmão, e diz que ele está pedindo que o rapaz se afaste também dos gêmeos, e isto ele não vai fazer. Porém, ele insiste e lembra que o amor dos dois é impossível, pois o pai da moça é o Silencioso, e o homem tem um ódio mortal da família Martínez Negrete. Mas Paulo deixa claro que Esmeralda e os filhos são a sua vida, e que se o irmão foi até ali para falar mal da moça, pode ir embora, e não precisa mais voltar. E na casa do Silencioso, o homem conta a Esmeralda que decidiu ajudar o casal, e deixa claro que seu inimigo é Augusto, e não os filhos dele. Por isso, vai fazer de tudo para ajudar Paulo, e diz que espera que o rapaz realmente ame sua filha e seus netos. Logo depois que sai do presídio, Mariano liga para Gisela e marca um encontro com ela na galeria. Minutos depois, ele chega, muito nervoso, e diz que não consegue se acalmar, pois tem muitos sentimentos contraditórios. O rapaz resolve contar que Silencioso decidiu ajudar seu irmão, para que ele e Esmeralda fiquem juntos. Gisela coloca os pingos nos is e verbaliza pela primeira vez que ela está apaixonada por Paulo, e ele pela Esmeralda, por isso, quer que o irmão continue trancado na cadeia. O rapaz avisa que tem todas as armas para que isto aconteça, mas está na maior dúvida porque foi o primeiro a criticar as atitudes dos seus pais. A dona da galeria diz que ele não pode fazer uma coisa destas, pois os gêmeos não podem crescer sem o pai. Mas o advogado revela que está fazendo tudo por egoísmo, mas não consegue ter paz em sua consciência por ter que tomar atitudes parecidas com a de seus pais. Gisela tenta colocar a culpa em gata, mas o rapaz encerra a conversa, dizendo que ela foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida e na vida de seu irmão. No lixão, Rita encontra o saco com o fruto do roubo de Inês, mas a moça chega bem na hora e diz para a avó não mexer em suas coisas. Indignada, ela quer saber o que tem ali, mas a moça não conta. Segundos depois, a velha recebe a visita de Fernando, dizendo que precisa muito conversar com ela. Música Música Tchau.